Eu tenho um desafio dos três segundos para você agora. Nos próximos três segundos, você vai pensar no nome de três pessoas que são muito importantes na sua vida. Vamos lá? Um, dois, três. Conseguiu pensar nessas três pessoas muito importantes na sua vida? Uma das três era você? Eu duvido. Sabe por quê? Porque raramente, quando as pessoas pensam em seres importantes para elas mesmas, elas se lembram delas próprias. Pense nisso e pense fora do cubo, desse cubo que nos ensinam que a gente nunca é uma das três pessoas mais importantes na nossa própria vida. E distribui esse vídeo com quem precisa aprender a se amar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto